As queimadas urbanas continuam prejudicando a saúde respiratória da população. Em São Carlos, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata. Ontem à noite, às margens da rodovia Washington Luiz, o fogo começou bem próximo da base da polícia rodoviária. Rapidamente, essa nuvem de fumaça se espalhou, inclusive pela pista, o que prejudicou a visibilidade dos motoristas. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas. As imagens foram cedidas pelo portal São Carlos no Toque.